Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Hoje vamos demonstrar o motor Easy basculante. Então agora é o motor inteligente no basculante. No vídeo anterior, demonstrando o Easy no motor deslizante. Agora vamos demonstrar a configuração do aplicativo e as características do Easy instalado em um motor basculante. O motor Easy da AGL, o basculante, é vendido com essa caixa de parede para a central do motor. Como ele é um motor inteligente, cheio de recursos e com componentes de alta qualidade, é recomendado instalar a caixa desacoplada do motor. Sendo assim, ela irá ficar bem protegida, não irá pegar trepidações ou qualquer movimentos bruscos que o portão possa fazer. Então essa caixa é instalada separadamente do motor e ligada ao motor da AGL, o motor basculante. Então pessoal, motor basculante da AGL e aqui a caixa de passagem para a parede, para a central do motor AGL. como dito anteriormente, por se tratar de uma placa inteligente com componentes de última geração e de ótima qualidade, é extremamente recomendado para o portão basculante você instalar a caixa desacoplada do motor. Por quê? Porque isso impede de que a vibração do motor não fique vibrando à toa os componentes da placa EASY, que é uma placa inteligente. Então primeiro passo, a instalação aqui já estava concluída. Vamos remover este parafuso para demonstrar o EASY basculante por dentro. Então a gente remove esta tampa. Aqui a placa então do deslizante e do basculante EASY é a mesma placa. Assim que a gente energiza o produto, você pode verificar que ela já está esperando a configuração do Wi-Fi. Você vai clicar no AGL Home, você vai clicar no Mais, quando você clicar no Mais vai aparecer o pop-up para configuração. Se não aparecer o pop-up, basta clicar no ícone e seguir também as instruções. Então adicionar mais, aqui já está no Wi-Fi de 2.4 GHz, você coloca a senha do Wi-Fi da sua residência ou da sua empresa, clica em continuar. Assim que você clica em continuar, o smartphone então está mandando a senha para o EASY. Então o EASY vai conectar no roteador da sua casa. Assim que ele conecta, você pode verificar que aqui, então a Alexa já encontrou, que eu já tenho a Alexa instalada no meu telefone. Não vamos mexer com a Alexa agora não. Então, EASY Wi-Fi concluído. Apertando concluído, então o pareamento do telefone com a placa já está feito. Pessoal, agora vamos fazer a configuração dos controles remotos no EASY basculante. Para você que já viu os vídeos anteriores, é exatamente o mesmo procedimento. E para você que não viu, vamos demonstrar agora. Então, clicando na engrenagem, gravar controle remoto na posição número, vamos gravar aqui na posição número 1. Então, a gente aperta aqui OK. Aperta uma vez, pronto. Já está gravado. Você pode verificar que a quantidade de controle remoto já está como 1. E o gravar controle na posição número já foi para a segunda posição. Então, próximo controle remoto, vamos colocar aqui na posição 2. 2, dá um OK, aperta, pronto. Viu como é simples, fácil e rápido. Quantidade de controles gravados, 2. E já está esperando o próximo na posição 3. E o que eu acho bem bacana de se fazer? Você tem uma tabelinha, você vai colocar aqui o controle remoto número 1 é do Luiz, o controle remoto número 2 é do Libério. Então, salvando aí o nome de cada um, 1 e o 2, Libério. Se você precisar de apagar apenas um controle, por exemplo, vamos apagar aqui o controle remoto do Libério. Você vai aqui em apagar controle remoto, você coloca na posição apagada o controle 2, de acordo com a minha lista do Libério. OK. Então, assim que eu apagar, você pode verificar que a quantidade de controles remotos, que eram 2, já foi para 1. Então, o controle remoto número 1, que era o do Luiz, se eu vir cá apagar ele, então a posição número 1 é o controle do Luiz, apagar controle. Se eu apagar ele, você pode verificar que a quantidade de controles remotos já voltou para 0. O primeiro passo, vamos fazer o reconhecimento de percurso. Então, apertando essa opção, o motor irá abrir para reconhecer o fim de curso aberto e o fim de curso fechado. Se você não fizer o reconhecimento do percurso, o portão, ele ficará na velocidade lenta. Então, o primeiro passo é reconhecer o percurso. Então, agora ele reconheceu o percurso da abertura, ele vai voltar agora e reconhecer o percurso do fechamento. E assim que ele reconhecer, ele desliga automaticamente essa opção de reconhecimento de percurso. Você pode perceber que o portão bateu. Ele bateu porque a gente ainda não fez os ajustes de redução na abertura, redução de fechamento, freio e ajuste de embreagem, que é o que vamos demonstrar agora. Então, agora, no caso do motor basculante, depois que a gente fez o reconhecimento de percurso, a gente sempre aconselha a deixar a rampa de desaceleração no nível máximo. Então, a gente coloca aqui no 100 e deixa no nível máximo. A gente tem os ajustes de embreagem, freio, redução no fechamento, redução na abertura. Aqui, no caso, como o portão está bem alinhado, a gente não vai precisar de um freio motor. Então, vamos deixar em zero. A redução na abertura, como o portão está subindo, também não será necessária. Então, vamos deixar aqui em zero. Já no fechamento, vamos demonstrar agora a diferença de uma redução em zero e uma redução maior. Então, vamos colocar aqui uma redução de 29%, por exemplo. Se a gente abrir o portão, então aqui agora demonstrando o portão abrindo, ele não fará a redução na abertura, porque aqui não colocamos redução na abertura, redução está com zero por cento. Agora, no fechamento, portão fechando, ele irá seguir a redução de 29%. Então, você pode perceber que ele irá dar uma paradinha e depois seguir lentamente até fechar o portão. Então, você pode ajustar de acordo com o que você acha o ideal para o seu portão. Aqui, nesse caso aqui, um ajuste bacana seria em torno aqui de 20%. Agora, pessoal, vamos demonstrar o fechamento automático, como é simples. Aqui está em zero, então o fechamento automático está desligado. Vamos colocar aqui um fechamento automático em 5 segundos só para efetuar, então, a demonstração. A partir do momento que você clicou, o 5 já aparece aqui, então já está configurado. Vamos abrir o portão. Portão, então, abrindo. Você tem a notificação visual abrindo. Você também recebe a notificação no celular que o portão está aberto. E agora, ele chegou no final. Em 5 segundos, ele irá fechar automaticamente. Então, agora o portão já está fechando automaticamente, seguindo o fechamento automático. Então, para aumentar, é muito simples. Você pode escolher aqui quantos segundos para o fechamento automático. Clicou em OK. Clicando em OK, está pronto. A configuração já foi efetuada com sucesso. Temos aqui a opção de fechadura e trava. Então, se no seu portão tiver uma fechadura elétrica ou uma trava, é necessário habilitar essa opção. E você deve instalar também a placa acionadora em conjunto. Esse motor que estamos demonstrando no vídeo, ele não possui encoder, mas a GL já possui motores com encoder, com encoder basculante, que é o antiprisonamento. Então, se tiver, basta ligar. A função predial, que já explicamos no vídeo anterior, se estiver habilitada, o portão não irá fechar nem pelo aplicativo nem pelo controle remoto. Ele irá só fechar através do fechamento automático para não acontecer de algum morador fechar o portão em cima de outro veículo ou de outra pessoa. Então, se a função predial estiver habilitada e o portão aberto, você não consegue fechar nem pelo celular nem pelo controle remoto. somente através do fechamento automático irá fechar automaticamente o portão. Toda a linha EASY da GL, então, basculante e deslizante, e também agora vamos ter a pivotante, já é compatível com os assistentes de voz, Alexa, Google Assistente e a Siri. Aqui já criamos uma automação. Vamos demonstrar agora como é simples ativar abertura garagem. Sem problemas, ativando abertura garagem. Então, rapidamente, o Google já enviou essa mensagem para os servidores e foi feita, então, a abertura da garagem. Aqui criamos um comando para abrir e um comando para fechar. Então, vamos agora dar o comando para fechar a garagem. Ativar fechamento garagem. Claro, ativando fechamento garagem. Então, a garagem agora está fechando pelo comando de voz. Aqui estamos utilizando o Google Assistente e, como eu já disse, é compatível com todos os outros. A configuração é bem simples e estamos sempre à disposição. Qualquer dúvida, entre em contato conosco por chat, telefone ou e-mail.